Fala aí galera, beleza? Aqui o Salmo Luca e estamos aqui no GTA V Uber, galera, voltando aí com essa série, mano. Vou atraser ela às vezes, galera, não vai ser sempre que o GTA V Uber vai sair aqui no canal, mas tava com saudade de gravar e eu resolvi gravar ele hoje, beleza? Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá, beleza? E hoje, galera, estamos com esse Ford Mustang, galera, olha esse Ford Mustang, mano, que carro lindo, rapaziada, que a gente vai trabalhar aqui em Los Santos, estamos nessa região aqui da praia, vamos ver se a gente consegue pegar alguns passageiros aqui, beleza? E não esquece, hein, vamos tentar bater a nossa meta aí de 2 mil likes, conto com a ajuda de vocês. Bora, galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai ter alguém aqui... Opa, já localizou um passageiro aqui embaixo, ó, vamos ter que dar a volta aqui, mano, tem que tomar cuidado, galera, que esse carrinho aqui não é barato não, viu? Esse aqui é caro, mano, vamos devagar ali, galera. Será que é algum hotel, mano? Aqui perto dessa praia, deve ser bom trabalhar aqui perto da praia, porque aqui tem vários hotéis, galera, sempre tem passageiro aqui perto, mano. Deixa eu ver aqui, vamos ver se o passageiro vai gostar da máquina, mano. Parece que é uma moça, hein? Tá vendo, ó, cheio das pousadinhas aqui. Beleza, vamos ver, galera. Eita, nós, tá de biquíni ainda, tá molhada, moça? Se tiver molhada, vai entrar não, hein? Não aceito passageiro com roupa molhada não, mano. Vambora, galera. E aí, vai ficar onde? Ah, ela vai ficar, galera, quase 2 km daqui, mano. Vambora. Uma puxadinha já, ó. Nossa senhora, já foi quase ni 100 aqui, mano. Cuidado aí, goritinho. Atravessando a rua sem olhar pros dois lados, mano. Tem que olhar pros dois lados, hein, rapaziada, quando for atravessar a rua, mano. Vai devagar, vai devagar. Já que é agora do drift, mano, aqui é tração traseira, meu filho. Se bobear, sai de tração mesmo, galera. Nossa, mano, que carro lindo, hein? Olha isso, velho. Que sonho de um sumo, galera. Um Mustangão desse, mano. Já vi um Mustang desse bem na minha frente, velho. O carro... Parece que o carro é pequeno, velho. Mas quando você vê ele pessoalmente, o carro é gigante, mano. Esse Mustang, ele parece uma barca. Nossa, o Uber já cancelou, já? Não tá mostrando mais a rota, mano. É mais fácil a gente seguir a rota do GPS e a gente economiza combustível. Vamos ver, hein? O tanque ali tá na metade, mano. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver quantas viagens eu vou conseguir fazer com esse tanque aqui, galera. Essa aqui já é um pouco mais longa, né? Que essa aqui é 2km. Mas vambora. Estamos chegando já no destino pra deixar essa passageira aqui. É, deu pra passar de boa, tá? Às vezes eu fico achando que é moto e eu vou acabar regaçando aqui o Mustang, mano. Ficar passando assim, ó. Ficar passando entre os dois carros. Mas ela vai ficar aqui, ó. Mano, toma cuidado, moça. Porque aqui é território de gangue, hein? Você descendo desse jeito aí só de biquíni. Toma cuidado, velho. Beleza? Tchau, tchau. Vambora. Vamos ver, galera. Mais um passageiro. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui. Essa região, mano, a gente costuma pegar muitos membros de gangue, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar algum aqui. O cara já tá bem aqui na esquina. Deixa eu ver, galera. Quem que é o cara? Quem que é o cara? Tá parecendo que é outra moça, mano. Nossa, é o cara de gangue mesmo, galera. Será que é aquele ali? Mano, o carro tá aqui embaixo. É aquele ali mesmo. Olha o naipe do cara do passageiro. Olha o naipe do passageiro, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Esse território aqui e essa área aqui é muito perigosa. Vamos ver onde ele vai ficar. Ó, 1,17km. Vambora, filho. Você quer com emoção ou sem emoção? Aqui, ó. Se for com emoção, a gente já vai lançando os drift, ó. Aquela saídinha de traseira básica. Só pro cara ficar no quente. Nossa, mano. Que carrinho gostoso de dirigir, galera. Ai, 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 ai. Isso acontece também, né? Quando a pessoa não sabe dirigir muito, mano. Ela soca o carro na placa. Mais quando o carro é tração traseira. Bora, galera. Esse aqui vai ficar bem aqui na frente, ó. Parece que é bem nessa... Não, não. É embaixo ou em cima? É em cima, é em cima. Aqui é meio perigoso porque... Sempre a gente erra caminho aqui. Vai ficar do outro lado ainda. Tem que fazer o retorno aqui, ó. Tem que fazer o retorno aqui mesmo. Aí, cara. Já chegou já, mano. Ah, ele ia ficar aqui dentro, galera, ó. Mano, acho que esse cara vai fazer o quê? Valeu, rapá. Deu 14, galera. E 3 de gorjeta, mano. Eu tive que dar um cavalo de pau aqui. Pra gente dar o retorno no Mustang. Beleza? Prontinho? Tamo junto, irmão. Esse aí não deu muito papo, não, galera. Nem cumprimentou a gente, nem nada, mano. Ele entrou calado no Uber e saiu fora do Uber. Esse aqui não é. Peguei foi o negócio do Whitman aqui, rapaziada. É o G, mano. Aqui é o Uber. Bora. Passageiro bem aqui na frente, ó. Vai ter que ir lá na frente dar o retorno, né? Vamos lá. A gente dá pra fazer o retorno aqui, hein. Nossa, mano. Fiz o retorno pela faixa. Meu Deus do céu. E aí, quem pediu o Uber? Não precisa se assustar, não, gente. Aí, a senhorinha aqui que pediu o Uber. Não se assuste. Hello. Essa aí já cumprimenta, tá vendo? Aquele outro cara lá não cumprimentou, não. Aquele filho da mãe. Vamos lá, moça. Onde você vai ficar? Dois Caymmi também, rapaziada. Deixa eu marcar aqui no mapa. Ela vai ficar lá naquela região das mansões. Bem lá em cima mesmo. Essa aqui vai ficar longe. Bora, atrapassa já esses caras aqui. Porque esses NPC vacilam demais nesse sinal, mano. O sinal tá verde, ó. Já saiu um Mustang e aquela motoca ali ultrapassando todo mundo. Aí, agora é só subir. Bora. Mustang. Nossa, a frente dele aqui. Atapuxa. Nossa senhora. Caraca, velho. O Mustang, meu, só teve um arranhadinho. Agora, olha o outro carro, rapaziada. Ele perdeu a roda, mano. E o cara desmaiou. Meu pai do céu. Aqui é tanque de guerra, hein, rapaziada. O Mustangão. Cê é louco, mano. Meu Mustang só arranhou. O outro carro perdeu a roda. O cara desmaiou. Perdeu a frente toda. Ali já foi PT. Aqui não. Aqui só um polimento aqui, ó. O nosso Mustang já era. Jesus. Nossa senhora. O bichinho tá correndo aqui, viu? E olha ali que no marcador tá pegando só 150, velho. Esse carro aqui tá com limitador de velocidade, rapaziada. Dá pra tá pegando uns 300, mano. Mas beleza, ó. Tamo chegando aqui nesse hotel. Prontinho, moça. Desculpa aí pelo acidente, tá? Não vai acontecer de novo, não? Pode dar 5 estrelas. Vamos ver, galera. Quantas 3 estrelas que ela vai dar. Hai, hai. Hai, hai. Vamos ver, mano. Quantas estrelas, galera. Acho que essa vai dar 4, hein, mano. Bati com ela, velho. Ela não mandou, não, galera. Nossa, nem avaliou, mano. Meu Deus. Deixa eu ver. Ó, tem uma passageira aqui nesse hotel, ó. Pode vir, passageira. Passageira. Oxe, o outro. Ó o passageiro lá em cima, galera. Eu quero ver como que ele vai descer, mano. Acho que vai cancelar, hein. Nossa, o jogo deixou o cara lá em cima, trancado. Pula aí, filhão. Pula aí que eu te pego. Eu acho que esse aqui vai dar ruim. Quer ver que vai cancelar? Eu vou cancelar, galera. Ó, cancelei. Ah, coitado, mano. Eu tive que cancelar, velho. O cara tá bugado. Como que o jogo dá um passageiro na varanda, mano? Vai pular da sacada. Meu Deus. Pulou ali e morreu. Beleza, ó. A gente vai pegar outro passageiro aqui no hotel. A gente já deixou daquela moça. Aqui nesse hotel, ó. A gente já vai pegar outro já. Vai, achei que ele era aqui. Tá marcando aqui, velho. Ah, é aquele ali, galera. Mano, eu vou dar um fixo aqui no carro, galera. Só pra gente tirar esse arranhado aqui, ó. Não é nem um arranhado, né? Parece mais uma sujeira, mano. Só pra o carro ficar bem bonitinho. Esses passageiros. E pega carro, bate e desce já fica meio receoso, mano. Então, é mais fácil a gente sempre deixar o carro limpo, bem arrumado. Os caras dão uma gorjeta boa aí pra nós. E também não ficar suspeitando do nosso carro aqui, do nosso trabalho. E aí, beleza? Tem cara de ricão, hein? Vamos ver. E aí? Você vai ficar onde, mano? Cacetalda, velho. Tu tá indo pra Marte? Mano, o cara vai ficar lá perto do Forte Zancudo, rapaziada. Nossa, acho que essa é a viagem mais longa que eu já peguei. Vamos ver se a gasolina vai dar conta, hein? Vambora. Meu Deus. 5KM. Você tá doido? Esse aqui quer sair da cidade mesmo, hein? Deve ser a empresa dele, galera. O cara tem cara de ter dinheiro, viu? Vambora. Quase que eu bato ali de novo. Pega o acostamento aqui que a gente consegue cortar todo mundo. Corta muito com o limitador de velocidade, galera. Só pra vocês terem ideia, mano. Tá pegando 150 por hora, velho. É muito pouco. Pera aí, galera. Vou desativar esse desabilitador aqui, mano. Desabilitador não, né? Vou desativar o limitador de velocidade. Calma aí. Pronto, galera. Consegui aqui, mano. Desabilitar aqui o limitador. Eu vou até abastecer, mano. Porque agora esse carro vai correr mais, rapaziada. Mas só se a gente abastecer aqui... Porque com certeza essa puxada que eu vou dar agora vai acabar o combustível do Mustang. Sair aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó, galera. Ó, a pressão, mano. Olha, olha. Agora a saída de traseira. Meu Deus do céu. Eu vou acabar batendo esse carro e matando o passageiro. Galera, achou que eu tava brincando? Tirei o limitador de velocidade, rapaziada. Mano, ele tava custando pegar 150, hein? Agora, ó. Já pegou 200 já, hein? 201, mano. Lembrando que a gente nem tá numa reta ainda. Imagina pegando uma reta. Pegando uma reta, pega 300 fácil, fácil. Ai, caraca. Boa. Vai, 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 vai. Pisa de novo. Segura, 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 rapá. Meu Deus. Ó, galera. Duzentão, mano. 220 por hora. Tá maluco, mano? Meu Deus do céu. Tá correndo demais agora. Sem um limitador de velocidade. Eu esqueço, mano. De desativar o limitador, galera. Porque tem uns carros aqui, mano. E não entendo esse GTA V. Eles limitam a velocidade e deixam o carro pegando só 150. Ainda mais esse carro aqui. Beleza, ó. Vamos... Ai! Nossa, agora não teve nem como desviar, mano. Eu tava olhando pro mapa, rapaziada. Pra ver se tinha uma subida aqui, ó. Tinha uma subida aqui ainda. Meu Deus do céu. O carro é tão forte. Eita, poxa. Mano, o cara aqui não... Nossa, galera. Mas eu quase deixei ele no destino, né, mano? Ah, porque deu polícia, véi. Nossa, eu dirigi igual um louco, rapaziada. Mano, acho que depois eu vou tentar fazer um Uber, rapaziada. Até tinha comentado com vocês já, manos. É fazer um Uber respeitando todas as leis de trânsito aqui no GTA V. Vai ser muito difícil. Mas eu vou tentar respeitar, rapaziada. Nossa, o carro não sobe, véi. Aí, agora subiu. Deixa eu tirar ele daqui, galera. Que a gente tenta fugir da polícia no meio dessa plantação aqui. Nossa, o bicho é bruto, viu? Você tá doido. Acho que é tração traseira, né, o Mustang, se eu não me engano. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Quebrou o carro todo já. Mas eu já consegui chegar aqui em cima. Parar o carro aqui, galera. Mano, eu vou dar um fixo nele aqui porque... Meu Deus, dei vacilo hoje, hein? O último passageiro. Vim deixar ele aqui, ó. Parece que tava tendo até uma festa, galera. Porque tá cheio de convidados aqui, mano. O cara, na hora que eu tava chegando, ele pulou do carro. Bati de frente com ele. Meu Deus, coitado do cara. Pelo amor de Deus, hein, rapaziada. Gente, ó. Mas é isso. Trabalhamos até mais ou menos, né, com esse Mustang. Eu vou ver depois se eu consigo fazer um Uber, galera. Respeitando todas as leis de trânsito aqui do GTA V. Mano, da agonia a gente fica meio... Não consegue respeitar. Mas no próximo vídeo aí de Uber, eu vou tentar respeitar todas as regras de trânsito. Beleza? Então é isso, rapaziada. Vou finalizando já o vídeo por aqui, ó. Mustangão brabíssimo. O carro é lindo demais. Sono de consumo. Olha isso, mano. Esse verde ficou bonitão, né? Olha o reflexo. Tá maluco, mano? Muito lindo mesmo, rapaziada. Ó, então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E falou! E fui! Fui! Fui!